Acredita no Cristo, não pedir coisas fáceis, pedir sim coisas difíceis, porque na dificuldade é que nasce toda a facilidade para a vida espiritual. Os que buscam a facilidade encontram a própria destruição. Todos os que têm facilidades no mundo já podem escrever nos seus túmulos destruído ou destruída pelas facilidades. Ser valente é assumir uma responsabilidade e saber levá-lo ao fim, custe o que custar, em matéria de sacrifício. Surjam quantas dificuldades surgirem, obstáculos sejam lá quais forem, mas levar o compromisso até o fim. Não há vocação maior do que servir Jesus. E como é que podemos servi-lo, é trabalhando, porque se eu não acreditasse no trabalho, não permaneceria tantos anos nessa minha luta, nessa minha batalha, em prol da caridade. É assim que surgem valores, surgem sempre do trabalho. O valor que não surgiu do trabalho é fosfórico, é fogo-fato. Quem vem para a nossa bandeira, o amor, da caridade, da fé e da esperança, vem para o temporal, para o céu aberto e chuva, vem para a Armagedon. E vem sabendo que não devemos nada a ninguém na face da terra, porque aquele a quem devemos, para o plano espiritual já foi. É a maior homenagem que lhe podemos prestar. Somos nós mesmos batalhando na sua divina espiritualidade. Quem governa os corações, governa tudo. Quando os governos do mundo aprenderem esse grande segredo, nunca mais se preocuparão com regimes políticos ou formas de governo. Porque nenhum regime é bom quando o homem é mau. Preocupar-se-ão com seu semelhante e ninguém mais dirá. Essa é a melhor forma de governo para o homem. Essa é a melhor política para o homem. Porque todos terão aprendido que o melhor para o homem é Jesus. A Jesus já deixou o amarmos uns aos outros e tem de ser seguido por todos. Eu vos digo a respeito de uma cidade que existe no plano espiritual. É uma cidade chamada quarta dimensão. Essa cidade, eu já disse outro dia, já falei sobre ela. É onde Jesus descansa. É o seu retiro espiritual, esperando a hora de voltar. De lá ele observa, para saber quem realmente pertence ao seu rebanho. Quem foi tentado pelo anticristo e não cedeu. Ele sabe em quem pode confiar. Nostradamus estava certo quanto da sua profecia. Os tempos são chegados. Uns dizem que em julho, outros em outubro, não sei. 1999 é o ano. Ar-Magedon, as nossas portas. Só ficarão os limpos de coração. O resto perecerá. São chegados os tempos. Renovação completa. Aqui na Terra. Muitos irão para o planeta vicinto. Purgatório. Onde lá permanecerão durante algum tempo. Sendo castigados. Purgatório. Até que se purifiquem. E até que paguem todas as suas dívidas. Para depois subirem ao céu. E outros irão diretamente para o céu. As portas estarão abertas. São aqueles da boa vontade de Deus. Votos irão para o céu. Amém. 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 enigmas ainda indecifráveis, mas outros, grandes ocultistas e sábios, já começam a traduzir. E hoje, nós já temos quase que certeza. No 999, se este ano já passou, por que o Papa já morreu sua ida à França? Enigmas, decifrem, principalmente em 1999. Já pensaram voltar? Identifiquem. Todavia, nós já temos quase que certeza de que este homem que viu amanhã, estava completamente dotado de poderes extrasensoriais. Ninguém adivinha o por ser. Uma força maior nos ampara, nos ilumina e nos encamina. Assim disse Nostradamus. Nogê Amém.